Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mãe e filha e no vídeo de hoje a gente vai mostrar como a gente faz a caponata de berinjela do jeitinho que a gente faz aqui que fica uma delícia e vai ao forno tá bom eu espero muito que vocês gostem e agora eu vou dizer os ingredientes que nós vamos utilizar aqui nós vamos utilizar duas berinjelas já picadas nesse tamanhozinho aqui pimentão um pimentão verde um vermelho um amarelo cheiro verde aqui salsa cebolinha duas cebolas roxas aqui como a maioria não gosta de ameixa e uva de uma pasta nós vamos estar utilizando amêndoas tá para o tempero nós vamos utilizar uma colher de sobremesa de sal o mix de pimenta que a gente ama aqui de pimenta do reino azeite balsâmico e azeite de oliva agora bora lá iniciar a receita e colocar a mão na massa vem com a gente ó na forma aqui a gente vai fazendo a forma de pizza vamos adicionar todos os ingredientes já vou pôr as nozes vamos colocar bastante mesmo ele vai mexendo vai pegando o bordeiro né o sal uma colher de sobremesa pimenta do reino a gosto é o temperinho né pode colocar quem não gostar de pimenta do reino é orégano né eu gosto de colocar pimenta do reino eu gosto de colocar pimenta do reino ó tá olha nossa cheiro bom cheiro tá maravilhoso gente pronto gente aqui a gente já misturou tudo e agora a gente vai cobrir com papel alumínio para levar o forno e aí a temperatura do forno mãe qual é olha já tá pré-aquecido a 180 graus eu vou permanecer em 180 graus tá agora o forno agora o forno bora gente já vou olha gente aqui ó já começou já tá pronta a dar o líquido ó prontinha e um cheiro cheiro maravilhoso prontinha ó vamos finalizar jogando mais cheirinho verde para ficar mais bonito para foto tá pronto gente nossa uma torrada deliciosa delícia deixou prontinho gente e essa foi a nossa receita de hoje uma caponata de berinjela ou antepasto né delicioso muito fácil de fazer e ao forno que é mais rápido ainda né eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueçam de deixar o like de se inscrever no canal ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos aqui tá e compartilha o vídeo com os amigos desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui com a gente e aos que estão chegando agora sejam muito bem vindos tá bom um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau